SIPERITOS SIPERITOS Assim como Jesus obedeceu Ao Pai E veio ao nosso mundo Para nos salvar Assim também vou aprender Que o bom é não pecar Em tudo que eu faço Posso te adorar Obedecer é bem melhor Que sacrificar A Tua Palavra nos ensina E quando os meus pais Disserem algo para me ensinar Eu vou me esforçar Para cumprir tudo em mim Assim como Jesus obedeceu Ao Pai E veio ao nosso mundo Para nos salvar Assim também vou aprender Que o bom é não pecar Em tudo que eu faço Posso te adorar Obedecer é bem melhor Que sacrificar A Tua Palavra nos ensina E quando os meus pais Disserem algo para me ensinar Eu vou me esforçar Eu vou me esforçar Eu vou me esforçar Para cumprir tudo em mim Obedecer é bem melhor Obedecer é bem melhor Que sacrificar A Tua Palavra nos ensina E quando os meus pais Disserem algo para me ensinar Eu vou me esforçar para confiar tudo em mim